Mas espera aí, Edgar, se descobriu que a música estava na novela sintonizada, esperando conversar? É. Você não sabia antes? Eu não sabia antes. Não sabia antes. É, então, aí olha que coisa legal. O Ira, como eu disse, ele era uma banda que a gente custava muito de andar meio numa contramão dessas coisas comerciais. Então, tinha algumas bandas que abraçavam isso de uma maneira maravilhosa, assim, sabe? Que iam fazer os programas de TV, faziam os playbacks, abraçavam apresentadores, saiam, se divertiam, curtiam aquilo lá e abraçavam essa forma de divulgação legal, bacana, que hoje eu acho super legal, mas na época eu tinha muita resistência em fazer playback, né? E a gente teve um programa do Chacrinha pra fazer o Ira, que era um programa especial de Natal. Esse especial de Natal, todos os artistas que iam aparecer lá tinham que botar um gorrinho do Papai Noel. Tinha que botar um gorrinho. Vamos receber o grupo Dominó! Daí eu cheguei e falei com o Nasi, com o André, com o Gas, falei, cara, o gorrinho do Papai Noel não tem nada a ver com a gente, bicho. A gente tava lá entrando no programa, sem gorrinho, o filho do Chacrinha falou, olha, gente, se vocês não puseram o gorrinho, vocês não fazem o programa. A gente falou, cara, a gente não vai pôr esse gorrinho. Dá pra colocar na guitarra, assim, no braço da guitarra? Não, não, tem que botar na cabeça. Falei, não tem acordo. Então vocês podem ir embora, vocês não vão tocar. E vocês nunca mais vão tocar na Rede Globo, tá bom? Cara, eu peguei, guardei a guitarra, virei as costas, fui embora. Eu, Nasi, o André, fomos pro aeroporto, era no Rio de Janeiro, a gravação. Vou voltar pra São Paulo. E foi muito louco isso, porque a gente ficou famoso por não ter aparecido. Geralmente as pessoas são famosas quando elas aparecem no lugar. A gente ficou conhecido por não ter aparecido nesse programa, porque todo mundo que foi, fez o famoso Chacrinha de Natal. E isso acabou virando uma lenda, né, pro Ira. Virou uma lenda, isso e um ponto muito a favor da gente, né. Eu acho que é uma banda jovem bater o pé e não ceder numa coisa que tá mexendo com conceitos que pra gente eram importantes na época. Eu achei uma coisa muito legal. Aí, duas semanas depois, a gente tava com essa coisa na cabeça, né. Tipo, poxa, a gente não fez, agora a gente tá pagando um preço muito alto, que é essa ameaça que a gente nunca mais ia aparecer na Globo, né. Claro que a gente tava muito bem com a nossa consciência. Aí a gente teve uma surpresa muito legal, que foi o quê? O Liminha, que era o produtor do disco da gente, do Vivendo e Não Aprendendo, era o diretor artístico de uma novela da Globo, da próxima novela da Globo, que era O Outro. Uma novela que fez bastante sucesso, uma novela bem marcante, assim, na época, né. E a nossa empresária Leninha Brandão, na época, a Leninha, ela chegou e ligou pra mim e falou, Edgar, amanhã liga a televisão às oito da noite, você vai ter uma surpresa. Eu falei, qual que é? Falou assim, liga, você vai ver. Aí a gente ligou a TV na Globo, né, começou a novela O Outro com Flores em Você. Uma abertura super legal, os movimentos rápidos, os carros em velocidade, né, as pessoas andando na rua, tudo. E a música quase inteira tocava, né, tinha uma abertura, teve uma pequena edição na música, mas era a música inteira. E, cara, aquilo foi, assim, uma loucura pra gente, né, que foi uma felicidade imensa. E foi muito bacana isso, porque a gente tava vindo de uma atitude de muita coragem que a gente teve junto, dentro do teatro da Globo, né, dizendo não pro programa mais importante da Globo, né, dos programas de comunicação mais importantes da história da televisão, né. Não cedendo àquela coisa que pra gente não era legal do gorrinho. E, ao mesmo tempo que a gente teve essa atitude, a gente teve um presente, que foi a nossa música no horário nobre da televisão brasileira, que era a novela das oito da Globo, né. Então aquilo pra gente deu um orgulho muito grande, assim. Eu fiquei muito feliz, sabe, eu senti um vitorioso, assim, sabe, pelo fato de não ter cedido e, ao mesmo tempo, ter conseguido um espaço através da nossa música, que tinha tudo a ver com essa temática meio mística dessa novela e tal. Do Flores em Você, tinha uma coisa meio mística. Tinha o mesmo personagem, tinha dois atores, tinha o mesmo ator fazendo dois personagens que não se conheciam. Tinha uma história muito louca lá. E a gente teve essa música na Globo, né. Foi legal. Ao mesmo tempo que a gente teve a promessa de nunca mais aparecer na Globo, a gente ficou lá seis meses numa novela, todo dia tocando a nossa música. E aí